Lu? Cadê tu, Lu? Aqui aonde? Vixe Maria, o que tu tá fazendo aí, mulher? Estou organizando para dar o melhor que eu tenho para os meus clientes. Misericórdia. Eu estou aqui à procura de fita, seda, laços e para ver o que precisa comprar, gente, porque é uma loucura esse quartinho. Oi pessoal, tudo bem? Estou num cenário meio diferente hoje porque eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos em relação ao Natal e uma coisa que é muito necessário. Mas antes de comentar com vocês esse assunto, gostaria de falar para você que é novo no canal, que não é inscrito, se inscreva, não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu estou postando e você está aqui recebendo a notificação. Gente, hoje é quarta-feira, é feriado e eu estou aqui perdida nessa bagunça que depois eu vou dar um help para vocês verem. Por que que eu estou fazendo esse no feriado? Porque hoje eu não podia ter acesso um pouco ao meu celular, porque está fazendo decap, enfim. E aí o que que eu fiz? Fui montar kit. Só que antes de montar kit, gente, eu precisava ver o que eu tinha, o que eu não tinha, precisava ver se eu preciso pedir alguma coisa, se realmente eu preciso, porque a gente fica naquela loucura que está chegando o Natal e de que a gente precisa montar kit e que a gente precisa comprar isso, que a gente precisa comprar aquilo, que a gente precisa comprar um monte de coisa. Mas antes da gente comprar esse monte de coisa, eu vou dar dicas para vocês aqui antes de qualquer coisa. Gente, pelo amor de Deus, hoje em dia as coisas estão muito caras. Fita está cara, papel de presente está cara, embalagem está cara, está tudo muito caro. Então antes de você comprar qualquer coisa aí para Natal, faça o que eu fiz hoje para se ausente do teu telefone, ficar longe do teu telefone, porque senão você não consegue se concentrar no que eu fiz aqui, por exemplo, hoje, que era muita coisa, gente, vocês não tem noção da loucura que ficou esse quarto. E veja o que que você tem, veja se realmente você precisa, se organize antes de chegar aí em dezembro, para você não ficar louco atrás de coisa, para você não ficar estressada porque a tal coisa não chegou, para você não ficar em filas de papelaria querendo comprar tal coisa e não tem, então se organize. Se organize para não comprar coisa que você já tem, por exemplo, vamos lá. Ah não, eu vou por parte. Então eu fiz uma limpa aqui, o que eu tinha, o que eu não tinha. Por exemplo, Lu, você vai precisar comprar seda? Não, gente, ó. Isso aqui tudo é seda. Sedas e tag, ó. Só de Natal, ó. Eu tenho tudo isso aqui, ó. Tenho isso aqui. Gente, eu tenho muito... Eu nem sabia que eu tinha... Eu tenho muita seda, gente. Eu tenho seda, ó. Tenho dessa do ano passado. Tenho seda preta. Tenho seda de tudo que é jeito. Tenho tag de tudo que é jeito. Então, você vai precisar de seda? Não. Não vou precisar. Não vou gastar dinheiro com seda esse ano. Olha isso aqui. Isso aqui é um pouquinho, mas tem tag até do ano passado. De Natal do ano passado. Que eu vou... Você vai usar esse ano, Lu? Claro que eu vou. Vou usar esse ano. Eu tenho um tag do Dia dos Pais. Tenho um tag de tudo que é tag aqui. Aí achei esse saco aqui de necessaire. Necessaire, gente, que eu nem sabia. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ó. Consegui. Olha o tanto de necessaire, gente. É muita necessaire. Então, eu achei... Eu separei tag. Separei seda. Separei necessaire. Acabei achando um pouquinho de flor que tá aí perdida. Flor, eu vou comprar? Não vou comprar. Vou trabalhar com essa aqui o Natal inteiro. Acredito que palha eu vou comprar um pouquinho. Aí achei essas sedas aqui amassadas. Olha os fundos de sacola, gente. Um milhão de fundos de sacola que eu tenho. Que eu acabei juntando tudo para ficar mais organizado. É... Aí, nessa caixa aqui, gente, é muito importante vocês fazerem isso aí. Antes de você comprar, verifica, ó. Isso aqui, ó. Tudo é tag. Ó. Achei um monte dessas tags aqui de Feliz Natal que eu compro na papelaria. E aí eu faço isso aqui, ó. Ó. Eu grudo no sabonete e fica bonitinho. Depois eu vou mostrar esses aqui para vocês que eu comecei a fazer. Achei esse daqui também que é de tag. Achei esse daqui, ó. Que é de tag de... Da O Boticário. A única coisa que eu acho que eu vou precisar comprar vai ser essas tags aqui. Tá vendo? Que eu penduro nas cestinhas, nas caixinhas. Que são essas aqui. Essas aqui eu já vi. Já... Essa eu vou precisar comprar. Tá vendo, pessoal? Então, eu só vou comprar, gente, o que realmente eu preciso. O que eu não preciso eu vou trabalhar esse final de ano com o que eu tenho para não precisar gastar dinheiro. Esses aqui, ó. É um monte... Gente, eu tenho muita fita, ó. Tem fita aqui, ó. De tudo que é jeito. É... Eu tava até fazendo teste, ó. Tava fazendo os laços. Acho que vai ficar legal. Vou trabalhar agora final de ano também com um pouco desse laço de cetim, tá? Aí, Lu, vai comprar... Vai comprar... É... Fita, gente. Eu acho que... Eu só vou comprar uma fita. Porque eu acho que essas aqui eu vou trabalhar o Natal inteiro aí. É o final de ano inteiro, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Dá pra ver, amor? A caixa, ó. Olha o tanto de fita que eu tenho. Ah, Lu, mas isso é pouco. Se for pouco, de imediato eu compro. Mas, por enquanto, eu não vou comprar. Eu tenho lilás. Eu tenho três tipos de ro... Eu tenho quatro tipos de rosa. Eu tenho azul. Tenho quatro tipos de roxa. Tenho essa daqui de love. Tenho essa ro... Gente, é muita. Tenho verde. Eu não vou comprar. Ah, é pouco. Se for pouco e acabar, eu vou comprar. Mas, ao contrário disso, eu não vou gastar dinheiro mais com fita. Eu vou trabalhar com essas aqui. Porque, fora essas aqui, gente, eu tenho muita fita. Que não é fita plástica, que é fita de cetim. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, assim, gente, tem muita fita, ó. Fora essas que eu mostrei pra vocês agora, eu tenho todas essas aqui. Gente, inclusive, eu tenho um vídeo que eu fiz mostrando pra vocês como é que faz isso aqui, ó. Pra vocês não deixar a fita bagunçada. Ah, tá vendo, ó? Eu fiz isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela fica toda aqui dentro. Então, conforme eu for usando, eu vou puxando. Tenho essas aqui. Tenho fitas grossas de cetim em algum lugar aqui. Eu tenho essas aqui. Eu tenho muita fita, gente. Então, assim, tomara a Deus que eu realmente precise comprar. Aí, se precisar, gente, eu compro. Mas, no contrário disso, eu não vou comprar. Esse daqui é aquela etiqueta que eu comprei bastante. Acho que eu comprei mil e pouca, tá vendo, ó? É... De agradecimento ao cliente. É... Também achei que ela tava sumida. É... Gente, outra coisa que eu... Isso aqui são caixas que eu comecei a montar, ó. Eu deixei o link pra vocês da Shopee onde eu comprei, né? Pra fazer lembrancinhas, quem quer lembrancinha barata. Gente, agora uma coisa que eu achei horrores que eu... Mexendo. Olha o quanto... Gente, isso tudo aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Ó, é amostra. Olha o tamanho dessa sacola, gente. Ela está praticamente cheia, ó, de amostra. Tudo isso aqui foi hoje nesse limpa que eu fiz. Pega uma daqui. Pega uma daqui. Pega outra dali. E aí, juntei tudo. Isso aqui é dinheiro, né, gente? Que a gente paga. Aí, também, essa daqui é só coisa pronta entrega de... De Denilus. Também consegui separar, gente. Tá uma bagunça. Essa daqui ainda é coisa que eu preciso ver. Mas nessa bagunça aqui, gente, eu achei esses livros aqui que tem um monte, ó. Tá vendo? De... Pra fazer kit em mamãe e bebê. Achei isso aqui, gente, que eu nem sabia que eu tinha. Eu achei que era embalagem, ó. Olha aí como tem... Meu, eu tinha tanta coisa que eu nem sabia que eu tinha. Eu achei que isso aqui era embalagem. Tava ali no meio das embalagens, que eu já já vou mostrar pra vocês como é que ficou a arrumação ali, ó. E aí, eu vou ficar pra mim. Tem dois. Vou deixar um pra mim e pro Laércio. Dois suplá. É... Naquela sacola ali é encomenda, ali é presente. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é entrega pra cliente, tá? E eu também tava procurando, gente. Eu resolvi fazer essa faxina porque eu tava procurando essas tags aqui. Eu compro em papelaria, sabe, ó. Pra colocar em sabonetes infantil. Aí, eu faço o kitzinho assim, ó. Infantil, ó. Tá vendo? Tanto aqui como na cesta. Aí, eu uso essas tags pra colocar nos sabonetes da avô. E no próprio sabonete, é... Mamãe bebê. Tá vendo, ó. Ó. Ela fica bonita, ó. Fica... Valoriza o kit e a criança gosta, né. Então, eu faço isso. Essas tags eu tava procurando pra isso. E a outra tag que eu tava procurando era essa daqui, ó. Vê se vocês estão vendo legal. Porque eu gosto de colocar essas tags que eu compro em papelaria mesmo. Feliz Natal no sabonete. E aí, eu vou começar a montar as cestinhas assim, ó. Pra final de ano. Essa daqui também ficou uma graça, ó. Vou colocar a tag, eu acho que eu tô vendo ainda se vai ficar assim ou não. Vou colocar essas tags que vem do Boticário aqui de Feliz Natal. Vou colocar assim, ó. Eu acho que fica bem legal. Ficou lindo, ó. Tá vendo, ó. Colocar e vai o laço, o saco... O laço roxo e o saco vai ficar bem bonito. E... É isso. E que mais, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a arrumação do... Ah, não. Antes disso eu vou mostrar. Ó. Eu tenho muita embalagem que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou trabalhar muito com essa embalagem aqui. Um kitzinho barato, um hidratante de 80ml e duas barrinhas de sabonete. Também achei... Ó, gente. Eu tenho muita embalagem, eu nem sabia. Tenho essa daqui que eu vou trabalhar com um hidratante Humor e duas barrinhas de sabonete. Tudo kitzinho de... A partir de 40 reais é o que eu vou usar nessas embalagens aqui, tá? Eu acho que até 30 reais eu vou conseguir fazer kit. Também achei várias dessa daqui. Achei muitas, muitas e muitas embalagens dessa daqui. Achei essa daqui que eu achei uma graça porque eu tenho o sabonete essencial e o delcorporal. Vou fazer kit pra colocar aqui. Tá vendo, ó? É muita embalagem que se eu não tivesse parado hoje pra fazer isso, com a vida corrida do jeito que é, eu nem sabia que elas existiam, tá? Não gosto de Sr. N porque ela tá com a minha alergia, mas achei essa caixinha aqui. Vou colocar... É... Vou colocar com o delcorporal, tá? Acho que é um sabonetinho delcorporal, um kit baratinho. É... Essa daqui acho que eu tenho umas 5, tá? Eu vou fazer também com kit todo dia. É... Agora, essa daqui acho que eu achei umas 10 dessa. Essa eu amei, amei de paixão. Então, esse ciclo 20, nós temos promoção do Luna, né? Desse Luna aqui, que vem colônia, creme de mão e mais alguma coisa. Então, eu vou desmembrar e vou colocar os kitzinhos aqui, ó. E vou vender pelo valor bem acessível. Ela é uma maleta. Eu amei. De todas, essa aqui eu tô apaixonada, que eu não sabia nem que existia. Não sei nem de quando ano que é. Essa vai ter bastante. Aí, de masculina, eu vou mostrar pra vocês. Esse tem horrores. Masculino tem horrores. Gente, desconsiderem minha unha, que tá horrível. Aí, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui agora o que eu achei. Vou virar a câmera pra cá. Pra vocês verem aqui dentro quanta coisa que eu achei e o que eu tô precisando. Vamos lá. Ó. Aqui, eu separei por tamanho de sacola. Gente, são muitas embalagens de presente. Olha isso aqui. Muitas. É... Sacola. Sacola. Todas as sacolas que eu tenho. A P é essa daqui, né? Eu tenho dessa daqui. Ó. Mostrar pra vocês. Calma aí, que eu vou vir pra cá pra mostrar melhor. Ó. P eu tenho bastante. Acredito eu que eu vou pedir aí mais umas 10 só. Por quê? Porque sacola de presente, eu tenho mais de 100 sacolas aqui, gente. Eu tenho muita sacola de presente. Inclusive, eu tenho aquela sacola que é maravilhosa. Lembra, ó. Lembra daquela sacola sensacional de presente? Gente, eu tenho umas 60 dessa daqui. Então, eu vou conseguir trabalhar bem no Natal, tá? E tem um monte da outra. Agora, vamos lá. Sacola do Boticário. Eu tenho todas essas aqui, que são P. Tem umas 20 sacolas da Eudora, que tá aqui. Aí, a PP da Boticário, que eu tenho pipoquinho. Aí, desse lado daqui, gente, tudo isso aqui é sacola, ó. Boticário e Eudora, tá? Então, eu tô muito bem. Eu coloco esse sabonete aqui, porque daí fica cheiroso. Aqui tem algumas coisas da Avon. Aqui tem a mochilinha da... Da O Boticário, que eu nem sabia que eu ainda tinha um aqui e eu achei. Esse saco aqui é tudo o Avon, que eu vou montar a kit. Isso aqui é umas caixinhas que eu tenho. Aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha como é que ficou aqui, ó. Aqui dentro, tá por tamanhos de saco, tá? Eu não vou precisar comprar saco. Agora, dessas embalagens aqui, eu também não vou precisar comprar, porque eu tenho um tanto ali. Agora, dessa daqui, dessa aqui, ó. Que é essa daqui, eu vou precisar comprar. Porque eu tenho muito pouca. Então, eu já vou pedir, tá? E é isso. Aqui é o saco de cesta. Saco de tudo que é tamanho, gente. Tem aqui, ó. Esse aqui são os saquinhos que eu monto a cesta, ó. Tem 100. Então, eu não vou precisar comprar. Tem um muito saco aqui. Tem um pequeno, tem um grande, tem um médio. Tem de todos os tamanhos. Aqui embaixo, também continua sendo saco. Daí, tem saco de todos os tamanhos que você possa imaginar. Tem seda aqui embaixo, ainda. Saco, eu tô de boa. Não preciso de saco. Esses aqui, ó. Quando eu não tinha comprado saco de cesta, ó. Aqui ainda, de vários tamanhos, tá? Agora, olha o tanto de laço. Eu não vou... Por isso que eu não vou, gente, comprar fita pra fazer laço. Eu vou usar o que eu tenho, ó. Tenho laço de tudo que é jeito aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Você acha que precisa eu gastar dinheiro pra fazer laço? Não. Vai ser o que tem aqui, olha. Aqui é um milhão de laços pequenos. Eu vou tentar usar tudo isso, entendeu? É dinheiro, gente. Isso aqui tudo foi dinheiro, né? E aí, nessa gaveta aqui... Tem isso aqui também, ó. Da Oboticário. O de pais não, né? Porque veio de pais. Mas esses aqui, ó. Eu vou estar usando aqui, ó. Tenho muito. Do ano passado ainda. Para quem sempre me faz sorrir. Eu vou estar usando agora no Natal. Porque fica bonito o presente, tá? Que mais? Aqui tem mais sacos pequenos. Que é onde eu coloco amostras, né? Pra dar pra cliente. Ó, que mais. Aí, ali embaixo, é as coisas de bingo. Aqui tem mais sacolas de presente. Ali é coisas minhas, tá? E aí, gente, tem mais coisa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Nessa parte aqui... Esse é meu espaço. Acaba usando junto com roupa minha. Aqui tem mais caixas. Que é do ano passado, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem bonita. Ó. Eita. Ó. Ela é do ano passado, ó. Ela é bem bonita. Ela tem um laço lindo, tá? Essa daqui é da Eudora. Aqui são coisas, boletos pago. Que eu acabo colocando ali. Eita. Essa aqui tá até suja de poeira. Depois eu tenho que limpar. E daí também tem esse modelo aqui, ó. Que é do ano passado. Ó. Tá vendo, ó. Tá empoeirado. Porque eu não cheguei a limpar aqui. Essas caixas aqui, ó. É da Natura. Ó. Tá vendo, ó. Fica bem bonita também pra presentear. Tem laço dela. Tá? Então, é isso. Então, hoje eu acabei achando muita coisa que eu nem imaginava que eu tinha, gente. Então, a dica é que vocês façam o que eu fiz, ó. Veja. Isso aqui é tudo entrega, gente. Que eu tenho que fazer. Que eu não consegui somar. E aí tá aqui. Lu, é tudo boticário? Não. É porque eu geralmente uso sacola do boticário quando o cliente não liga. Pra poder fazer... Pra poder fazer entrega. Tá vendo, ó. Sacola da Eudora. Eu uso. É... O meu cliente não liga, ó. É produto da Natura. Tudo isso aqui é entrega. Então, por que que eu vim fazer esse vídeo? Porque eu acho que vocês, antes de comprar fitas, laço, seda, saco, vocês têm que saber o que que vocês têm em casa. Porque tudo é dinheiro. E será que você precisa comprar tanta coisa? Será que você precisa fazer tanto investimento em tanta embalagem, em tanto saco, em tanto laço? De repente, você tem na sua casa e você precisa usar o que você tem. Porque aquilo não foi de graça e vai ficar lá há quanto tempo? Né? Então, vamos utilizar o que nós temos pra poder economizar dinheiro e gastar dinheiro aí numa outra coisa. Né? Porque a gente tem mania de comprar, comprar, comprar o que a gente tem. Então, é isso. Por isso que eu vim aqui despertar vocês. Porque eu mesma tava querendo comprar isso, querendo comprar aquilo. Eu vou comprar... Não vou comprar nada. Eu vou comprar se tiver necessidade. Eu vou comprar, sim. Essa caixa aqui, ó. Que é onde eu faço esses kitzinhos que tem pouco. Só. Vou comprar isso e acho que uma fita de Natal só. Aonde essa fita vai ser usada tanto pra homem ou tanto pra mulher. E é isso. Esse ano eu não vou gastar com fitas, não. Não vou. Só se eu precisar, tá? Se eu precisar, ok. Se não, eu vou me reinventar com o que eu tenho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Que você perca, sim, um tempo. Que esse tempo é necessário pra saber o que que vocês têm. Porque dinheiro é uma coisa que não dá pra gente jogar fora. E por que que é jogar fora? Porque toda vez que você... Toda vez que você compra essa pilha de fita aqui. E você tá lá com uma caixa e você não utiliza ela, é dinheiro jogado fora. Porque aqui, pra mim, um rolinho de fita desse aqui é dinheiro. Quer dizer, eu me mato pra vender um produto. E aí, esse produto eu vou lá, faço investimento e esse investimento vai pro lixo. Tá errado. Então, vamos desacelerar. Vamos parar com essa loucura de comprar, comprar, comprar. Sem saber se nós realmente precisa, tá bom? Beijo. Que Deus abençoe cada dia mais a nossa vida, nossas vendas. E eu espero que vocês gostaram da dica de hoje, tá bom? E é isso. Agora sim, que eu já sei o que eu tenho. Eu vou me organizar pra tá montando os meus kits de Natal, tá bom? Que eu tô bem atrasada. Beijo. Que Deus abençoe grandemente.